Vai, vamo, vamo, não, essa não, essa é mais sobre, essa é mais filosófica, não é muito romântica Vai, vamo aí, vai, 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 vai Já que você, o spoiler, o spoiler é foda, vai, vai Vai, vai aí, vô Me olhar no espelho e não vai querer me ver, esquecer das coisas, só você, você, querer me comparar Qualquer melhor que você me traua, me queda, cada um, cada um Sou capaz de dar valor, é o que eu já entendo, da forma que eu sinto O que eu já entendo, poder ter algo pra dizer Sou do que eu já consigo, cada um, cada um O meu ouro de ar, é o que eu já consigo, é o que eu já consigo É o que eu já consigo, é o que eu já consigo, é o que eu já consigo Fazer, saber, 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 Não quero festejar a sua derrota O que eu posso ganhar é o que importa Não é me comparado com bem Que eu já não sei igual a ninguém Cada um, cada um Eu não sei o que eu posso ganhar Mas não sei o que eu posso ganhar Não quero festejar a sua derrota Não sei o que eu posso ganhar Mas não sei o que eu posso ganhar A história da vida de nada Não sei o que eu posso ganhar Todo mundo Olha esse tempo, olha Eu não sei o que eu posso ganhar